Deus manda falar pra você que ele vai te dar uma visão diferente com relação às coisas que acontecem e você vai ficar atento àquilo que Deus vai te ensinar você vai falar assim, Dela, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que Deus fala, mas Deus sabe se comunicar com você ele vai te dar uma visão tão ampla das coisas, você vai começar a ter uma visão diferente da vida, das situações daquilo que você tem vivido e rodeado então ele manda você acalmar porque ele não vai deixar você no escuro e você vai confiar nele então tudo aquilo que está acontecendo ao seu derredor, coisas que aconteceram, até coisas do seu passado ele não vai deixar você sofrer com o seu passado, mas ele vai te dar visão de coisas que aconteceram no seu passado pra você ter uma visão diferente das coisas agora porque ele quer que você cresça espiritualmente, intelectualmente ele quer que você tenha uma concepção diferente da vida então pra você crescer, evoluir espiritualmente, pra que você seja uma pessoa melhor ter um caráter mais apurado você precisa ter uma diferenciação diante das visões que você tem então tem coisas que você enxerga que não condiz com a visão de Deus e isso traz retardo pro seu cenário, pra sua vida, pro seu crescimento, pra sua prosperidade em todos os sentidos dela então ele vai fazer o que? você mudar a sua visão você vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente você vai ver a atitude das pessoas de uma forma diferente aonde você via, sabe, bondade, aonde você via uma generosidade você vai começar a enxergar diferente você vai ver maldade, você vai ver malícia você vai ver uma manipulação você vai enxergar que muitas coisas que a pessoa fala e faz existe um mau caratismo por trás por quê? porque você tá cego em algumas situações que Deus precisa mudar então ele vai fazer você entender e diante desse entender, você vai mudar os seus valores que é o ponto crucial que ele quer que você venha viver uma mudança de valores você vai ter valores diferentes diante da vida vão te oferecer pratos daqui pra frente você vai falar assim, não a minha vida tem esse valor a minha situação é desse jeito agora eu quero viver isso agora eu sei qual que é o meu valor na terra agora eu sei o que que eu tenho que pegar e o que que eu posso pegar porque você vai ter uma mudança de valores de conceito, de concepção você vai mudar o seu valor em termos de caráter tem coisas que você aceitava lá atrás que você não vai aceitar mais tem coisas que você achava que era normal lá atrás você vai ver que não é normal então essa mudança interna já está acontecendo e vai continuar acontecendo e Deus manda dizer pra você vou mudar a sua maneira de enxergar as coisas pra melhor vou te libertar de muitas coisas que te travam e de coisas que não te levam a lugar algum que façam que você se torne mais um que deixe você cego em determinadas situações então seus valores vão mudar você vai ter valores verdadeiros você vai ter valores de conceito sabe aqueles valores assim que você vai falar assim não né agora vão me respeitar vão ter que aprender né que comigo é diferente porque os seus conceitos vão mudar sua postura vai mudar sua maneira de falar vai mudar sua maneira de pensar vai mudar você vai entender o valor que você tem na terra e você automaticamente dentro da sua postura da sua maneira de falar você vai impor respeito diante dos conceitos e da maneira que Deus vai fazer você pensar então tem coisas que você dava valor lá atrás que agora você não dará valor mais você vai ver que aquilo ali era lixo só te trouxe atraso retardo futilidades bobagens agora você vai ter um conceito novo de vida então prepara para as mudanças que estão surgindo porque diante dessa mudança dessa concepção dessa maneira de enxergar diferente a sua vida externa vai mudar a mudança começa de dentro para fora e Deus vai fazer essa mudança em você para esses dias para que você possa ver a vida de uma forma diferente toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe que você possa ver por aí você vai mudar e você vai mudar